Passei 20 anos para ganhar a eleição, é porque eu sou um homem que não desisto dos sonhos. Eu tenho um sonho também, de ser presidente municipal do Democratas. Não é nem estadual, é o municipal. Para quê? Para fazer um novo DEM, um DEM presente nos movimentos comunitários, presente nos bairros, e fazer uma chapa bonita para a próxima eleição de vereador Eteresina. Eu tenho todo o respeito ao ex-senador Heráclito. Todo o respeito e até uma boa convivência com o ex-deputado federal Maíra. Agora eu tenho respeito, eu não devo obediência. Eu apoiei o prefeito. O que o prefeito estiver correto, eu estou ao lado dele. O que ele não estiver correto, eu irei cobrá-lo. A minha postura vai continuar a mesma, ao lado de Eteresina. E repetindo, eu fui eleito vereador de Eteresina, e não vereador do prefeito, e não vereador do Maíra, e nem vereador do Heráclito.